Nós vamos exatamente entrar nesse campo aí do silêncio, tá? Então eu vou pedir pra vocês, né? Hoje eu não vou usar o sino tibetano, eu quero exatamente lançar esse desafio aqui da gente ficar em silêncio. Então nós vamos simplesmente, ó, nós vamos colocar a mão aqui no chacra cardíaco, tá? E nós vamos, deixa eu colocar aqui, e nós vamos apenas respirar, né? Então cuidar da mente, cuidar do corpo, é cuidar da nossa respiração. Então nós vamos simplesmente ficar um pouco aqui respirando, né? Então eu peço que você inspire, conte até cinco, segure a sua respiração, contando até cinco, e solte pelo nariz, tá? Solta pelo nariz, conta até cinco, respira, segura a respiração, conta até cinco, e inspira de novo, contando até cinco. Se você quiser contar um número maior, também pode contar até oito, depende da sua capacidade respiratória, tá? Então vamos nesse fluxo, apenas, né? E agora eu quero que você faça isso, imaginando que você está respirando através do seu coração, tá? Então, como minha amiga e aluna Cristiana Libânio, né? Na pedagogia quântica, ela fala, imagina um nariz no seu coração. Inclusive a Cristiana Libânio vai estar fazendo uma aula conosco em breve também, viu? Então imagina um nariz no seu coração, e oportunize respirar pelo seu coração. Perceba como isso traz leveza, e aí se conecta à inteligência desse órgão soberbo. É ele que coordena o seu cérebro emocional. Então apenas inspire, chama o seu coração para o jogo. Convida o seu coração a entrar no estado de coerência, né? O poderoso estado de coerência cardíaca. Para você ter todo esse campo eletromagnético poderoso, criado pelo coração, atuando ao seu favor. Então continue nesse processo inspirando, segura um pouco a sua respiração, depois solta, segura, e mantenha nesse ciclo, nesse processo cíclico. simplesmente inspirando, inspirando, e agora você está inspirando pelo seu coração, como se estivesse inspirando diretamente pelo seu coração. Então sinta essa sensação de estar respirando através do seu coração. Lembre, onde estiver a sua atenção, estará a sua energia. Então, joga a sua atenção para o seu coração e a sua energia vai estar concentrada nele lá. E aí perceba esse estado de relaxamento, que vai tomando conta do seu corpo. Perceba o seu sistema nervoso parasimpático, desacelerando, possibilitando a que você entre em um estado de tranquilidade, de relaxamento, de equilíbrio, de harmonia, de paz interior. E aí desfrute do silêncio, de uma respiração tranquila, causada. perceba o quanto é bom respirar de maneira consciente e o quanto isso te traz energia e o quanto isso te traz calor, calor humano e o quanto isso te conecta à tua sabedoria, à tua inteligência em nada. O quanto isso possibilita que o teu corpo possa agir como o teu médico, como o teu médico quântico. Então simplesmente possibilite esse momento de tranquilidade, de paz. E aos pouquinhos esse estado de tranquilidade, de relaxamento, de presença, ancore no seu corpo em algum ponto o conteúdo dessa live para que você possa ancorar no seu subconsciente essa informação. De forma, quando você precisar dessas informações, você toca de novo nesse ponto, fazendo com que esse programa seja reinstalado e você possa acessar todas essas informações maravilhosas que a doutora Fabiana Cortez compartilhou conosco aqui tudo que foi vivenciado até aqui. Ok, e aos pouquinhos vamos... e aos pouquinhos e aos pouquinhos e aos pouquinhos